E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Durante essa semana eu vou postar vários pedaços do bate-papo que eu tive com o Fel Barros nas nossas lives lá na plataforma roxinha sobre assuntos importantes, como a galera que se sente superior por jogar determinado tipo de jogo, a entrada da estrela no mercado, a reinvenção do Zombicide a cada edição que sai. Enfim, tem um monte de corte aí. Ao invés de botar um programa inteiro, que vai ter uma hora e vinte, uma hora e meia, eu decidi fazer vários pedacinhos com assuntos específicos e colocar ao longo da semana aí pra vocês poderem ver, né, só o que te interessa, o tema que te interessa e também ver programas menores, ficar mais palatável o pessoal assistir. Mas antes de começar o vídeo eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já participar automaticamente do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de cupom de desconto em loja, bolsa da Tunus, um monte de coisa legal. E os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, juntar com a galera lá pra curtir o visual, jogar um board game, mas também é uma loja online, então você pode ir no link deles, comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, ó, temática de jogos tabuleiro, a bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador no PicPay, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, tá sempre procurando ali componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente, dá aquele joinha, dá confiança e não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! E a outra que eu gostei do meu camarada Romulo é nosso... Nosso brother grande Romulo. Nosso grande brother Romulo, que ele... Uma coisa meio... Meio filosófica aqui também, que é... Depois que você começa a trabalhar com nicho, o que você mais quer é que o nicho deixe de ser nicho. Isso aí. Né? Então... Porque vocês só vão aumentar seu faturamento saindo do nicho, cara. É, e... Pra todo mundo, né? Tipo, eu acho que não só pra quem trabalha, né? Tipo, pra quem consome. Acho que pra todo mundo é... Assim, é bom. Não consigo ver. Eu não consigo ver. Foi horrível, o hobby cresceu. Não, cara, é por isso que eu te falo. Existe uma galera que pensa, sim, que o hobby crescendo é bom. Porque o cara quer continuar sendo o esquisito da família que sabe sobre os jogos. É o único que sabe sobre os jogos. Cara, sem sacanagem. É, três semanas e semanas atrás, eu viajei com os amigos meus. Aí eu levei os jogos pra jogar com meus sobrinhos, que estavam na viagem também. Aí, esse... Marlin Dixit. Um sobrinho meu jogou Dixit com um amigo dele na escola. E eu levei o Dixit na parada. Quando eu abri a caixa pra pegar o Dixit, uma amiga do meu sobrinho tava lá, olhou e falou, Caraca, tio, o senhor tem o Saboter também? O Saboter tava na parada. Aí eu falei, tem, você gosta? Caraca, eu jogo direto com a minha prima. Aí eu falei, tu sabe as regras? Sei, que eu não queria explicar a regrada pra ninguém, né? Eu peguei o Saboter, dei na mão dela, jogaram o Saboter, se amarraram, cara. Gostaram absurdamente do Saboter. Sacou? E outra coisa também, tem um outro ponto. Além dos esquisitos que não querem que a gente cresça, tem os esquisitos que não querem que pessoas famosas joguem. É verdade. É o... É. Eu não quero o famoser no hobby. Mandou assim mesmo. Sacou? Isso também é outra coisa louca, doida, que não faz o menor sentido, cara. Porque quanto mais gente que atinge um público maior, jogue, mostre o jogo de tabuleiro, mas a gente vai crescer. É isso, cara. É isso, cara. Eu sigo o Pino Verde, né? Sim, cara. O Vitor Ataque. Jogue pra caralho, cara. Amorzinho demais também. E, pô, olha... Tipo assim, um cara que joga... Hoje ele postou uma review do Uni Imperium e há meses atrás ele estava ganhando um Emmy Internacional. É. O cara... A Tati Lopes. Lançando o Porta dos Fundos de Natal. Isso aí. Cara, foi muito engraçado. E depois mostrando do Takenoko. Tu tava... Não, acho que era só eu. Acho que era eu, eu, o Diogo, o Rafa, o Studert e o Vitor. No dia que saiu o resultado do Grammy, do Emmy, eu gravei um podcast com o Vitor, né? Eu falei, caraca, caraca, eu tô aqui gravando podcast com o vencedor do Emmy. Aí ele, cara, eu estava no Detran da Barra da Tijuca resolvendo o problema quando eu descobri que eu ganhei o Emmy e tudo que eu queria era estar em Nova York tampando no champanhe. Eu ria pra caralho, cara. Tipo assim, o cara ganhou o prêmio e ele tava no Detran da Barra. Aí ele, fulano tava no metrô, sacou? E tipo assim, o cara ganha o Emmy, um prêmio internacional de TV e tá jogando o jogo do tabuleiro. A Tati tá na novela das oito e joga o jogo do tabuleiro. Como isso pode ser ruim? Isso não pode ser ruim. Só é ruim pro esquisito. Só é ruim pro esquisito. Isso não tem como ser ruim, cara. Eu já falei essa pra daqui, falo de novo. Teve uma vez que eu cheguei de madrugada, aí eu fui olhar como é que tava as visualizações no canal de madrugada. Eu tive um pico de audiência, nove e meia, dez horas da noite. É absurdo. Absurdo. Aí eu fui ver qual era o jogo que teve o pico. Foi o Tick to Ride Europe. Eu falei, caraca, é um vídeo de um ano e meio atrás. Como assim? Fui no Ludopedia, não tinha nada na capa de Tick to Ride. Tinha nada, nada, nada. Aí eu falei, cara, isso aí é o bot do Google fazendo... 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 tá lendo as minhas coisas pra poder fazer o... 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 o Big Data dele lá. Relaxei. Quando eu fui dormir, peguei o celular, tava no Instagram e o Fábio Porchat mostrando o Tick to Ride, cara. Aí acha que é à toa, sai toda hora, sai toda sábado à noite, só pra night e tal. Tamo aqui, ó, jogando o jogo de tabuleiro, Tick to Ride e tal, não sei o quê. Só dele fazer aquilo, as pessoas foram procurar sobre o Tick to Ride. Eu era o único canal na época que tinha vídeo do Tick to Ride e era o Europe. E, de geral, assistiu absurdamente, cara. Então não tem como ser isso ruim. Não tem como ser ruim a Galápagos botar um stand na CCXP e o pessoal do estoque de cultura lá e comprar jogo de tabuleiro, sacou? O Fábio Porchat ir lá e sai com o jogo de tabuleiro embaixo do braço. Um monte de artista ir lá e sai com o jogo de tabuleiro embaixo do braço. Isso não tem como ser ruim. Mais uma vez, só é ruim pro esquisito que quer que a parada continue no início. Então, só pra complementar, né? Tipo, mandar um abraço aí pro Vitor e pra Tati, né? Pro Estuda, pro Didi, essa galera aí que tá gerando conteúdo pra gente e que não, tipo, de uma certa maneira eles, né? interagem em outras mídias e tão trazendo gente pro... Pergunta pro agente do Vitor Lamori e da Tati quanto é que seria pra eles fazerem propaganda na TV de uma parada. É. E eles fazendo propaganda de graça no Instagram aí, mostrando o jogo e tal. Só vê só qual é a importância. O quanto isso ajuda a gente absurdamente a mostrar o hobby pra fora do nicho, cara. E quanto mais a gente chegar... Porra, um exemplo que eu acabei de esquecer de falar. É... No final... Em novembro do ano passado, eu também fiz a viagem com esse mesmo grupo. E meus sobrinhos queriam jogar RPG. Tudo porque eles viram o Cellbit, que é um baita youtuber de jogos eletrônicos, que durante a pandemia decidiu jogar RPG com os amigos. Aí tinha um sobrinho meu, de três anos de idade, jogando Call of Couture com os amigos, da escola, velho, da escola. E eu joguei o Dades and Dragons com ele. Freestyle, meu irmão. Sem papel, sem nada. Eu contando as histórias, eles decidindo. Eu tinha um dado lá, a gente resolvia no dado. Qual era a parada, com porcentagem. E acabou, cara. Se divertiram absurdamente. Chegaram em casa, falaram... Os meus amigos viraram... Fabrício, o que tu fez com essas crianças, mané? E isso porque um cara que só falava de Minecraft, que só falava de jogos eletrônicos, disse de falar de RPG um dia, e acertou essa galera, meu irmão. Então não tem como ser ruim.